Olá, bem-vindos ao canal Mania de Cozinhar. A receita de hoje é esse brigadeirão, que é uma receita super tradicional, porém essa versão aqui é mais saudável. Ela é sem glúten e sem lactose. Então, bora pra receita! Vamos começar pela calda e pra isso adicione em uma panela 50 gramas de açúcar refinado, 30 ml de água e 8 colheres de cacau em pó. Eu tô utilizando aqui o cacau de 50%, tá? Se vocês usarem menos que isso ou achocolatado, pode ficar muito doce. Daí é só vocês mexerem até dissolver tudo, depois então de tudo já bem dissolvido. Liguem o fogo em temperatura média e não precisa ficar mexendo. Essa calda aqui tem que chegar em ponto de fio e eu já mostro pra vocês. E nessa outra boca aqui, eu vou ligar em fogo baixo e deixar a nossa forma em cima pra ela aquecer. É um truque aí pra que na hora que a gente coloque a calda, facilite dela deslizar pela forma. E olha, pessoal, eu deixei aqui mais ou menos em 5 minutinhos e ela já tá em ponto de fio. E fica dessa forma aqui, ó. Vocês pegam uma colher e deixam a calda escorrer. Ó, tá vendo que ela vai caindo assim um pouco mais devagar, mas ainda fica assim pendurada? Esse é o ponto que a calda tem que ficar. Depois que chegar no ponto, vocês já despejem na forma, então. A medida da forma eu vou deixar aqui na descrição. Meus amores, só tomem cuidado porque a panela vai tá quente, a forma vai tá quente, então usem um paninho aí pra auxiliar vocês. Então aí é só vocês despejarem a calda todinha, virando a forma pra pegar na lateral toda. É igual como se a gente fosse fazer uma calda de caramelo pra poder fazer um pudim. Ah, eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês como é que vai ficando. Ó, é só deixar pegar em toda a lateral. Deixa a forma lá de pudim reservada e vamos fazer a massa. Então vamos num liquidificador acrescentar o cacau em pó, o açúcar refinado, uma pitadinha de sal e a essência de baunilha. É opcional, mas eu acho que dá mais um toque aí especial pra esse nosso brigadeirão. E por último, o leite de coco. Vocês também podem utilizar leite de vaca. Três ovos inteiros, os ovos não são substituíveis. E agora é só a gente levar pra bater até ficar tudo bem misturadinho. Então é só despejar a massa em cima da nossa forma. Agora é só vocês cobrirem a forma de vocês com papel alumínio. Lembrando que a parte brilhosa é sempre voltada para o doce. E a gente precisa levar para assar. Pessoal, o resultado, a textura dele vai depender muito de como vocês assarem. Por isso façam passo a passo. É importante que seja na temperatura baixinha aí do forno. De preferência a 160 graus por mais ou menos 45 minutinhos. Depois vocês deixem ele esfriar dentro do forno. Esse aqui é o resultado do nosso brigadeirão. E pessoal, eu deixei ele de um dia pro outro. É bom que ele fique bastante tempo na geladeira pra ele ficar bem firme. E pra vocês soltarem da forma, se vocês tiverem qualquer dificuldade, vocês coloquem a forma na boca assim do fogão e aqueçam só um pouquinho pra ajudar a desenformar. E por último, vocês decorem ou com granulado ou com raspas de chocolate. É realmente opcional. Mas eu acho que deixa o brigadeirão mais gostoso. E aí é só vocês se deliciarem com esta sobremesa mais saudável que eu trouxe pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de deixar o seu like. Inscrevam-se no canal. E compartilhem com todo mundo essa sobremesa mais saudável aí de brigadeirão e que é sem lactose. Então, um beijo para todos que assistiram até o final. E até o próximo vídeo.